Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o conspirador do canal Plano Global. Antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal e já deixar o teu like. Quem acompanha o Plano Global sabe que é muito difícil eu fazer algum vídeo envolvendo tema político. E não é porque eu não gosto do assunto, muito pelo contrário, gosto de política e tudo que envolve o tema. E como todo mundo, eu tenho as minhas preferências políticas e ideológicas, mas isso não vem ao caso nesse vídeo. Como vocês perceberam no título, o vídeo de hoje é sobre a questão envolvendo os áudios, aquele lixo de áudio do deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei. Mas vou falar sobre isso só depois da vinheta. Pois então, pessoalmente eu nunca gostei da forma como o Mamãe Falei fazia os seus vídeos. Isso já na época pré-eleitoral dele, pré-política. Eu sempre achei os vídeos dele invasivos demais. Mas isso é só a minha opinião. E também a minha opinião que ele agiu como um completo abobado, um completo imbecil, nesses áudios que desde ontem estão sendo divulgados no Brasil inteiro. Onde ele, feito um imbecil de um adolescente, falou um monte de absurdos em um grupo de WhatsApp a respeito das mulheres ucranianas. Mulheres que estavam fugindo de uma guerra, mulheres que estavam buscando refúgio em outro país. Mas mesmo se não houvessem esses detalhes envolvendo as mulheres ucranianas, os áudios dele por si só já são de uma grosseria e baixaria sem tamanho. Mas a coisa fica mais sem tamanho ainda, quando sai da boca de um parlamentar eleito pelo estado mais importante do Brasil e que estava com pretensões de concorrer ao governo de São Paulo. Mas foi tão imbecil o que ele falou sobre as mulheres ucranianas, que esse cidadão conseguiu unir representantes da direita e da esquerda pedindo a cassação do mandato dele. Ele conseguiu unir a população em torno do cancelamento dele. Se agora tu falar com qualquer pessoa sobre isso, essa pessoa vai condenar as falas do nosso futuro ex-deputado Arthur Duval. E aí eu fico pensando, o que será que a dona Elza, a mãe do Mamãe Falei, a mãe do Arthur, deve ter falado para ele hoje de manhã, quando ele chegou do seu turismo sexo... Opa! Do seu a missão humanitária na Ucrânia. O que será que a mamãe do Mamãe Falei falou? O que será que a dona Elza falou para o abostado do filho dela? E aí uma coisa que não pode passar em branco. Em menos de 30 dias, dois dos principais nomes do MBL conseguiram se envolver em polêmicas por conta do que falaram. Primeiro foi o Kim Kataguiri no Flow que fez coro às falas do Monarque sobre o tema nazismo. E agora o cidadão Duval com falas machistas e totalmente reprováveis sobre as mulheres ucranianas. Duas grandes polêmicas envolvendo dois nomes de ponta do MBL. É importante deixar isso marcado. E quando voltamos a falar na questão da viagem de ajuda humanitária, tem um detalhe que eu considero bem importante ser lembrado e discutido. A ideia inicial do futuro ex-deputado Arthur Duval e do parceiro dele de MBL nessa viagem humanitária era levar algo em torno de 180 a 200 mil reais para a Ucrânia como doação em uma ajuda humanitária. Linda ideia, excelente gesto. Mas aí eu me pergunto, como é que alguém poderia sair do Brasil com esse valor? Como esse valor em doações poderia ser recebido no exterior? E aí não tem nenhum tom de deboche ou de crítica nessas perguntas. É que eu realmente gostaria de saber como alguém consegue transitar esse valor entre dois países. Como é que esse valor transitou ou transitaria do Brasil para a Ucrânia? Será que alguém poderia deixar aqui nos comentários uma informação a respeito disso? Será que alguém da Receita Federal podia falar sobre isso? E hoje pela manhã, o futuro ex-deputado Arthur Duval retornou da Ucrânia e já fez um vídeo pedindo desculpas. E era o mínimo que ele poderia fazer nesse caso. E também anunciou que estava se afastando da pré-candidatura ao governo de São Paulo. E também era o mínimo que ele poderia fazer. Uma pessoa que ocupa um cargo público, um cargo eletivo, não pode bancar o abostado adolescente mandando áudio em um grupo de WhatsApp de amigos do futebol. E aí eu me lembrei de um ditado que diz que A mulher de César não basta ser honesta, mas ela tem que parecer honesta. O Arthur Duval pode até não ser machista, pode até não ter tido a real intenção de incentivar um turismo sexual, pode até não querer ter tido a intenção de debochar das mulheres ucranianas. Mas que isso parece, parece e muito. E a minha opinião final a respeito dos áudios do futuro ex-deputado Arthur Duval é simples. Ele responda e pague pelos seus erros. Ele responda pelas bobagens que ele falou. Ele responda pelo lixo dos áudios que ele espalhou para os seus amigos. Eu termino o vídeo renovando o convite para quem ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se e acompanhe o conteúdo do Plano Global. Aqui foi o conspirador do canal Plano Global. Até mais e fiquem com Deus. Passa por cima do aplicativo. Vamos lá.